Olá pessoal, pegando o voo aqui em Brasília para Porto Velho e muita gente me perguntando sobre a questão do marco temporal e a demarcação de terra indígena. Como fica com a decisão do Supremo? O julgamento ainda não terminou, o Supremo ainda deve julgar a questão da indenização, mas vamos lá. Como ficaria essa situação? Até a edição da lei do marco temporal, o entendimento do STF, que vier a ser formado, deverá ser aplicado. Porém, sendo publicada a lei, é ela que regulamenta as relações jurídicas sobre a matéria. É ela que vale. Outros estão me perguntando, mas a decisão do Supremo está acima e impede o Parlamento de legislar sobre o assunto? Bom, isso não é verdade. Basta observar o que está escrito lá no artigo 102, parágrafo 2º da Constituição Federal. Diz que as decisões definitivas de mérito do STF produzem efeitos contra todos, gerando efeito vinculante aos demais órgãos do Poder Judiciário e Poder Executivo, administração direta e indireta. Não alcança o Legislativo. Da mesma forma, também é a própria jurisprudência do STF. Portanto, o Parlamento pode editar leis, modificar a Constituição, inclusive com tema idêntico ao que foi declarado inconstitucional. Isso não é desrespeito ao julgado, ao Supremo Tribunal Federal. Então, temos que avançar com o projeto do marco temporal e garantir paz e segurança jurídica para o campo. Tá bom, gente? Vamos continuar trabalhando em defesa do Brasil e dos brasileiros.